Música Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo E é um vídeo muito exciting Porquê? Por todas aqui As fãs da Taylor Swift Este é o vídeo, é o melhor vídeo para vocês Porque isto é um sorteio Com prendinhas da Taylor Swift Ou seja, vai haver 5 vencedores Oi, estou aqui a mostrar no meu pijama Por que uma pessoa só se arranja daqui para cima Vai haver 5 vencedores E os vencedores vão ganhar um pack De merchandise da Taylor Swift Super exclusivo Vocês não conseguem arranjar este merchandise em qualquer sitio É super exclusivo E veio com um novo álbum dela Portanto vocês vão receber muitas coisinhas Muito giras Uma delas é a minha preferida, que identifica-se bastante Com um dos vídeos De música, de um dos music videos Da Taylor Swift, portanto a única coisa que vocês têm que fazer Para participar é subscrever ao meu canal Seguir-me no meu Instagram E vocês têm que colocar Vocês têm que identificar uma pessoa Na última foto do Instagram Essa foto tem Sou eu com algumas coisinhas da Taylor Swift Ou só são as coisinhas da Taylor Swift Portanto é a única coisa que vocês têm que fazer O link para o formulário Vai estar na caixa de descrição aqui em baixo E vai estar no link da minha bio no Instagram Portanto para participarem É só subscrever ao canal Seguir o Instagram Identificar uma pessoa na foto do Instagram E preencherem o formulário que está aqui em baixo E que vai estar no link do Instagram Portanto vamos agora mostrar as coisinhas E pauta são 5 mensórios E vão receber isto tudo E eu também vou ficar com isto para mim Portanto eu estou muito contente Portanto vamos começar Portanto a primeira coisa E eu gosto sempre de coisas cozy E isto é perfeito para mim Em repetagens Portanto eu fiquei logo agradecida É esta camisola Esta suete preta Que diz Rep Rep Aqui nas mangas diz Deixa-me tentar desfriçar É o 11 de 10 de 2018 Deve ser o Torre dela E depois temos aqui Ready for it Portanto esta é uma das camisolas Que vocês vão ganhar Um dos 5 vencedores vai ganhar É muito cozy E eu já a utilizei E a outra camisola Que eu vou mostrar também já a utilizei Portanto esta é uma das camisolas Que vocês podem ganhar A próxima camisola é esta cinzenta Que na minha opinião É a minha preferida das duas Elas estão um bocado amarrotadas Porque como eu já disse Eu já as utilizei Portanto Deve ter um bocadinho assim Usadas Portanto é bom sinal E esta é a cinzenta Eu gosto mais desta Porque acho que ela é mais comfy Mais cozy Esta parece mais assim Do outono Esta parece mais de inverno Assim o material Gosto mais desta camisola Diz wrap também E depois tem Aqui as mangas A combinar com a gola É muito gira Portanto vocês vão ganhar Duas camisolas Vocês vão ganhar Este cap Uhuu Ok vocês vão ganhar este cap Que diz wrap também Penso eu Tenho quase a certeza Wrap Diz wrap E também é muito giro E dá para tirar Umas picos muito altamente Para o instagram E ainda por cima é merch Até no script Portanto Muito fixe Este cap também Vão ganhar também E a minha primeira experiência Não sei como Com alguma peça destas Que é um popsocket A dizer wrap também Para quem não sabe O que é um popsocket Um popsocket Vocês metem no telemóvel Depois metem aqui os dedos E é muito mais fácil De pegar no telemóvel E eu não decadivo um Portanto Eu estou muito entusiasmada De experimentar Ele é assim Ele diz wrap também Como vocês conseguem ver Diz wrap E como vocês conseguem ver Aqui atrás Diz Taylor Swift Que é tudo Do merchandise dela E agora vamos passar Para uma das melhores partes Que eu deixei O melhor para o fim As últimas duas coisas Mas para o fim Estou aqui a esconder E vocês abriram O meu pijaminha É o anel Da Taylor Swift Vocês vão receber Esta caixinha Da Taylor Swift Que é icónico do vídeo Uh look what you made me do Look what you made me do Vocês vão reparar Que naquela mesa de vídeo Vocês têm Ela está com uma cobra Mesmo ao lado Portanto este é o anel É muito giro É rose gold É muito giro Vão ganhar este anel Também E vão receber a caixinha Com a cara da Taylor Swift A dizer Reputation Portanto vocês têm isto E claro Que isto não seria Um sorteio Da Taylor Swift Swift Sweet Swift Se vocês não ganhassem O álbum dela Do Reputation Vocês não eram Não eram Como é óbvio Eu também recebi Então estou muito contente Vou pôr aqui no carro Para bombar O carro já não leva CDs Tenho que pôr em casa E depois faço um coiso Para o carro Portanto já Este é o CD dela E pronto maldinha Estas são as prendinhas Pessoalmente as coisas Que eu gostei mais Foi o CD e o anel Mas claro que vocês têm camisolas Têm o cap Para levarem para os concertos Esta Taylor Para quando ela vier cá Para quando vocês forem Ver um concerto dela Noutro país Quem sabe Ela agora está a fazer o tour dela Portanto É isso malta Espero que vocês gostem Das coisinhas É mesmo da marca dela Agora deste tour Portanto A rap Eu acho que são muito fixe E pronto Já sabem Para participarem Vai estar tudo explicado Novamente na caixa de descrição Embaixo Vocês só têm Subscrever ao canal Seguir-me no Instagram Identificar uma pessoa Na última foto da Instagram Que tem estas coisinhas presentes E preencher o formulário Que vocês vão ter aqui O link aqui embaixo E vão ter no bio Da minha Instagram É muito simples É a única coisa que vocês Vão assistir É a única coisa que vocês Têm que fazer E vão ganhar 5 pessoas Portanto Não é só uma pessoa Desta vez vão ganhar 5 pessoas Estas coisas todas Não é Uma pessoa ganha isto Uma pessoa ganha aquilo Não Cada vez do tour Vai receber o pacote inteiro Portanto Eu estou muito entusiasmada E vão estar datas todas em baixo Para quando termina E essas coisas todas Portanto Yeah Espero muito que vocês tenham gostado Das coisinhas E vejo-vos no próximo vídeo Tchau